A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá amigos, mais um programa, mais um encontro, mais um capítulo do livro Paulo e Estevam, que nós estamos identificando todos os ensinamentos que esses personagens estão dando para todos nós. Hoje vamos iniciar o capítulo 10, que é No Caminho de Damasco. E que cada um de nós fique muito atento, porque esse caminho, ele está para todos nós, não é só para o Saulo. A cada instante, esse caminho aparece para todos nós. E o meu livro inicia no capítulo 10, na página 169, que o Emmanuel fala assim. Durante três dias, Saulo deixou-se ficar em companhia dos amigos generosos, recordando a noiva inesquecível, profundamente abatido, procurava remédio para as mágoas íntimas, na contemplação da paisagem que Abigail tanto amara. Nós estamos vendo aqui um sofrimento do Saulo, e que a gente aprenda com ele, porque muitas das vezes as pessoas partem, nós convivemos com elas e nós não aproveitamos o tempo de convivência. Que a gente não perca tempo para dizer eu te amo. Que a gente não perca tempo de mimar, mimar no sentido de demonstrar o carinho, o afeto para as pessoas que a gente gosta. De sermos verdadeiros, de falar sim, sim, não, não. E a gente vai criando tanta confusão, e quando a pessoa que a gente gosta desencarna, o que acontece? Desaba uma culpa muito grande. A Joana de Anjos fala que muitas vezes o choro compulsivo na morte de alguém é mais baseado na culpa do que na saudade. É mais por não ter dito as coisas, as verdades, as vezes que eu te amo, do que a saudade por ter dito tanto isso. Então vamos ficar bem atentos nesse sofrimento de Saulo, para a gente aprender a valorizar as companhias à nossa volta. E aí o Emmanuel diz, como triste consolo ao coração desesperado, buscava inteirar-se das preocupações da morta nos últimos tempos, e, de olhos úmidos, ouvia as referências carinhosas de Ruth a tudo que se relacionava com a morta querida. Esse ensinamento aqui é interessante. Todas as pessoas se referiam a Abigail como uma pessoa bacana, apaziguadora, doce, meiga, que tinha palavras de conforto, que tinha esperança. Vamos fazer uma reflexão em cima desse ensinamento, né? Você que está nos ouvindo, eu também, se nós morrermos hoje, como que as pessoas à nossa volta vão se lembrar de nós? Você acha que as pessoas da sua casa, da sua família, os seus amigos, vão se recordar de você sempre se referindo a doces palavras? É importante a gente saber sobre isso. Porque isso é saber sobre nós. Todas as pessoas aqui estão realmente se referindo a ela, não apenas por ela ter morrido. Porque, às vezes, nós vivemos num verniz social que, quando a pessoa morre, a gente até fala de coisas de virtudes que ela não possui. Mas vamos nos colocar nós, no lugar da Abigail, nós, morrendo hoje, como que as pessoas poderão se lembrar de cada um de nós? Esse é um ensinamento que a gente não se fixar para querer agradar as pessoas, ser bonzinhos para ser lembrados. Não é isso. Porque a Abigail, ela tinha muitos enfrentamentos. Ela estava sempre falando. O próprio Saulo, ela fez grandes enfrentamentos com o Saulo de levá-lo à reflexão. Então, não é questão de ser boazinha, mas é uma questão de ser justa, de ser uma pessoa boa, exatamente como Cristo nos ensinou. E aí, continua. Acusava a si próprio de não haver chegado mais cedo para arrebatá-la à enfermidade dolorosa. Pensamentos amargos o atormentavam, tomado de angustioso arrependimento. Afinal, com a rigidez das suas paixões, aniquilara todas as possibilidades de ventura. Ou seja, outro ensinamento é que, com a rigidez das suas paixões, aniquilara todas as possibilidades de dar certo. Será que nós também não somos muito rígidos com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, com as pessoas que estão à nossa volta? Eu tenho uma amiga que ela é casada, e a gente conversa muito, realmente ela ama muito o marido dela, os filhos, mas ela é de uma rigidez nas emoções, no sentimento, muito grande. E essa rigidez faz sofrer ela e as pessoas que estão à volta dela e o marido dela que ela ama. E às vezes ela fala para mim, ah, Berê, eu não consigo ser uma pessoa flexível, porque ela é muito rígida. Então, que a gente faça essa reflexão e se espelhe aqui no Saulo com a nossa rigidez, a nossa inflexibilidade, atrapalha a nossa vida, o nosso caminho pleno, de plenitude, de felicidade, de tranquilidade. E continuando, diz, com o rigorismo da sua perseguição implacável, Estevam encontraram o suplício terrível, com o orgulho inflexível do coração, atiraram com a noiva ao andro indevassável do túmulo. Entretanto, não podia esquecer que devia todas as coincidências penosas àquele Cristo crucificado, que não pudera compreender. Porque topava em tudo traços do carpinteiro humilde de Nazaré que seu espírito voluntarioso detestava. Desde a primeira controvérsia na Igreja do Caminho, nunca mais conseguira passar um dia sem encontrá-lo na fisionomia de algum transeunte, na admoestação dos amigos, na documentação oficial das suas diligências punitivas, na boca dos míseros prisioneiros. Então, querendo ou não, o Cristo estava no seu dia a dia, estava na sua vida. Como está na vida de todos nós? A questão é para que cada um de nós acorde. o Saulo está acordando aos poucos. Agora, o Saulo tinha uma filosofia de vida, ele tinha uma religião, ele já tinha uma organização diária. Nós, hoje, neste ano, nós já conhecemos sobre Jesus, nós já sabemos, pela doutrina espírita, o bem que é ser bom, nós já temos o conhecimento científico, psicológico, racional. O que é que nos falta para que a gente vire um Paulo? Ou seja, para que a gente haja conscientemente em cima dos ensinamentos de Jesus. O que é que está faltando para cada um de nós? Então, cada um de nós é que tem que identificar, é que tem que perceber a sua estrada de Damasco. E aqui, ele continua falando dessa agonia do Saulo que, para onde ele vai, ele encontra Jesus. E aí, continua dizendo, Estevão, expirara falando nele com amor e júbilo. Abigail, nos últimos instantes, consolava-se em recordá-lo e o exortava a segui-lo. Por todo esse acervo de considerações que lhe represavam na mente exausta, Saulo de Tarso galvanizara o ódio pessoal ao Messias escarnecido. Agora que se encontrava só, inteiramente liberto de preocupações particulares, de natureza afetiva, buscaria concentrar esforços na punição e corretivo de quantos encontrasse transviados da lei. Então, após a morte de Abigail, ele está se transtornado e ele agora está colocando todo esse peso, esse sofrimento em cima de Jesus. Ou seja, nesse momento, ele está brigando com a divindade, brigando com Deus, inclusive. não Jesus sendo Deus, mas ele está colocando todo o fracasso dele, a morte de Abigail, como sendo o culpado é Jesus. E ele está deixando de se enxergar. Julgando-se prejudicado pela difusão do Evangelho, renovaria os processos da perseguição infamante, sem outras esperanças, sem novos ideais, já que lhe faltavam os fundamentos para constituir um lar, entregar-se-ia de corpo e alma à defesa da lei de Moisés, preservando a fé e a tranquilidade dos compatrícios. Então, agora, toda a mágoa dele, esse ódio dele, vai ficar agora redobrado contra Jesus. porque ele se sente que ele não pode mais ter a mulher querida por conta de Jesus. Ele não está fazendo aqui a análise que foi por conta do orgulho e da vaidade dele que ele mesmo rompeu com ela oito meses atrás. E isso fez com que ela ficasse abalada emocionalmente e viesse até a desencarnar. E esse é um grande ensinamento, né? Quantas vezes nós culpamos as pessoas, as situações, o governo, a chuva, ou seja, a gente culpa muitas coisas que estão ao nosso redor quando, na verdade, o errado mesmo fomos nós que decidimos erradamente, precipitadamente, sem fazer uma avaliação das consequências. Então, estudar esse livro, estudar a vida desses personagens, estudar todas as decisões desses personagens, requer essa avaliação das consequências das decisões para que a gente aprenda. E aí o Emmanuel escreve que na véspera do seu regresso a Jerusalém, vamos encontrar o jovem doutor em conversa particular com Zacarias, que procurava ouvi-lo atentamente. Afinal de contas, isso aí era o Saulo falando, afinal de contas, quem será esse velho que conseguiu fascinar Abigail, a ponto de ela abraçar as doutrinas estranhas do Nazareno? Bom, então como ele sabe que o Ananias passou por lá, ela na verdade ficou sabendo detalhadamente sobre Jesus com o Ananias, o irmão dela é que apresentou Jesus a ela, mas quem criou esse laço de informações foi o Ananias. E agora o Saulo vai querer descontar no Ananias. e aí ele fala, ora, é um desses miseráveis eremitas que se entregam comumente a longas meditações no deserto, zelando o patrimônio espiritual da pupila que Deus me confiou, indaguei da sua origem e das atividades de sua vida, chegando a saber que se trata de um homem honesto, apesar de extremamente pobre. Então o que que se sabe do Ananias, que ele é um homem honesto, extremamente pobre, e que ele fica em longas meditações no deserto. Ou seja, nesse processo de reflexão. Lembra que o Gamaliel, que era o rabino, responsável pelo Saulo, dentro da religião judaica, quando ele se depara com o Evangelho, ele se retira para o deserto. Esse deserto aqui é o local onde era longe da cidade e aí era o momento dele ficar pensando sozinho. Não numa reclusão, não numa fuga, mas tipo assim, deixa ele para um local para pensar, para meditar. E o Ananias também. E aí ele responde, o Saulo, seja como for, ainda não pude compreender os motivos da tua tolerância. Não, o rapaz que estava conversando com o Saulo aqui fala, seja como for, ainda não pude compreender os motivos da tua tolerância. Como não te insurgisse contra o inovador? Tenho a impressão de que as ideias tristes e absurdas dos adeptos do caminho contribuíram de modo decisivo para a moléstia que vitimou a nossa pobre Abigail. Ou seja, a gente precisa muito prestar atenção nisso, porque está atribuindo ao Ananias e ao Evangelho a doença de Abigail, quando na verdade foi a salvação, foi a cura dela. Por quê? Não curou o corpo, mas ela espiritualmente está liberta porque ela sabe sobre o Espírito, ela sabe sobre ela, ela agora a vida material que foi importante para ela, mas não tem importância no sentido do apego. Da mesma forma com o Estevão, ele preservou a vida dele, ele viveu com dignidade preservando a vida, mas na hora da morte, ele se libertou com consciência. Da mesma forma Abigail. E é da mesma forma que quando a gente estuda o livro dos Espíritos, que a gente tem essa visão de viver no mundo de encarnados, conviver, participar desse mundo, mas sabendo que nós somos Espíritos imortais, que nós vamos desencarnar e que nós não vamos levar nada, que nós vamos para o mundo espiritual e vamos tornar a reencarnar. E isto, este entendimento vai nos dar a liberdade, é conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. e nós vamos viver livres dos sofrimentos que são causados pela nossa ligação com a matéria, a nossa escravidão com a matéria, a nossa, que nós estamos algemados às sensações materiais. Então, é isso que nós precisamos entender, porque quando se compreende isso, se vive melhor, se morre melhor e se reencarna melhor. Então, esse ensinamento é muito importante. Então, ele continua falando, ponderei tudo isso, mas a atitude, é o Zacarias falando, ponderei tudo isso, mas a atitude mental da querida morta revestiu-se de imensa consolação depois do contato com esse anacoreta honesto e humilde. Ananias tratou-a sempre com profundo respeito, atendeu-a sempre alegre, não exigiu qualquer recompensa e assim procedeu com os próprios empregados, revelando uma bondade sem limites. Seria então lícito impugnar, desprezar benefícios? É verdade que, na esfera de minha compreensão, não poderei aceitar outras ideias além das quais nos foram ensinadas por nossos avós respeitáveis e generosos, mas não me julguei com o direito de subtrair aos outros o objeto de suas consolações mais preciosas. Nós estamos vendo aqui Zacarias que é um homem sem estudo, sem estudo religioso, mas com bom senso. Como ele diz, olha, esse homem de outra religião ele trouxe um consolo, ele é bondoso, eu vi como ele tratou os meus empregados, e aí a grande deixa que Jesus deixou para a gente quando ele falou que conhecerei os homens pelas suas obras, e essas obras não são as questões materiais, não são as obras físicas, mas sim as ações íntimas, a espontaneidade do Ananias de cuidar de todos, de consolar inclusive os empregados, os escravos, sem distinção de classe social, na sua humildade, nos seus valores morais, essas obras que realmente o Zacarias percebeu e assim respeitou ele. e fica esse ensinamento aqui para a gente, nós seremos reconhecidos pela nossa generosidade, pela nossa humildade, pela nossa vontade de consolar, de agir em prol do outro, quantas vezes nós temos a oportunidade de agir dessa forma e não agimos, que a gente se espelhe no Ananias e também que a gente aprenda através do Zacarias, porque ele está fazendo aqui uma análise do Ananias profunda, sem aumentar nem diminuir, ele está sendo justo. será que nós somos justos quando nós fazemos uma avaliação de alguém? Esse é um grande ensinamento aqui que nós podemos perceber do Zacarias, porque ele está na frente de Saulo, mas ele não está se rendendo à hierarquia, ele não está falando para agradar o Saulo, mas ele está sendo homem justo, ele está falando sobre aquilo que ele vê. E aí o Zacarias fala, tua ausência ademais colocou-me em situação difícil, Abigail fizera da tua pessoa o centro de todos os seus interesses afetivos, sem compreender as razões que te levaram a desaparecer de nossa casa, compadeci-me da sua amargura íntima, a traduzir-se em tristeza inalterável. Esse é um outro ensinamento brilhante aqui do Zacarias de falar a verdade. Ele está falando para Saulo exatamente o que ele pensa. Ele não está agredindo o Saulo, mas ele está falando que o Saulo teve uma responsabilidade, que ele simplesmente sumiu. Ou seja, este é o falar sim, sim, não, não. Que muitas as vezes nós escutamos uma história e nós falamos assim, ah, não, não vou falar nada não para não criar problema. E o calar, o não falar, já é uma situação de criar um problema. Esse ensinamento aqui do Zacarias, que a gente aprenda, a gente se colocar, falar exatamente a verdade. Como ele está dizendo, olha, o Saulo, você está chateado com o Zacarias, mas foi no momento da dor que o Zacarias veio acudir a Abigail. Você sumiu, não deu satisfação. Ou seja, o Zacarias aqui está repreendendo moralmente o Saulo, sem agredir, sem criar um constrangimento de humilhação, mas ele não está deixando de falar a opinião dele. E ele diz, a pobrezinha não conseguia ocultar suas mágoas aos nossos olhos amorosos. O encontro de um remédio era providencial. Desde a intervenção de Ananias, Abigail transformou-se. Parecia converter toda a angústia em esperança de uma vida melhor. Embora doente, recebia os mendigos que lhe vinham falar desse Jesus que, também não consigo compreender. Olha que ensinamento fantástico do Zacarias. Essa honestidade dele falar a verdade dele, do que ele estava vendo, do que ele estava sentindo. Ele falar não apenas para agradar o Saulo, não apenas para omitir o que ele viu. Gente, esse ensinamento eu acho fantástico fantástico, porque de um modo geral, nós temos dificuldade de dar uma opinião certeira, porque a gente fica, ah, eu não quero magoar, quando na verdade não é que a gente não quer magoar, a gente não quer ficar mal, a gente não quer ser visto de uma forma diferente, porque a gente quer ser bonzinho. então eu acho esse ensinamento aqui que nós vamos encerrar muito interessante de falarmos a verdade, falarmos exatamente a nossa opinião, mas respeitando o outro, sem humilhar, sem constranger, simplesmente falar. Muita paz a todos. Você ouviu na Rádio Rio de Janeiro Ensinamentos de Paulo de Tarso com Berinice Lima. Com Berinice Lima.